Bem-vindos ao nosso canal Top 5. Se você está em busca da melhor torneira de cozinha gourmet está no lugar certo. Afinal, todos queremos o melhor custo-benefício, certo? Para te ajudar nessa jornada, preparamos nossa lista das 5 melhores torneiras de cozinha gourmet de 2024. Os links para compra estão na descrição do vídeo. Top 5. Torneira Cozinha Gourmet Monocomando Premium Black Transforme sua cozinha com a torneira Cozinha Gourmet Monocomando Premium Black Preto da Stilus Home. Seu design elegante e acabamento pintado em aço inoxidável trazem sofisticação. Controle conveniente por rádio. Eleve sua experiência culinária. Adquira agora pelo link na descrição do vídeo. Top 4. Torneira para cozinha bancada Flexível Tubo Kunik 2 Jatos Descubra a excelência da torneira Kunik, desenvolvida com matéria-prima de alta qualidade. Garanta uma cozinha bonita e elegante, investindo em durabilidade, resistência a riscos e corrosões. A linha Luxo apresenta um design moderno, tornando-se um objeto decorativo de requinte. Adquira já pelo link na descrição do vídeo. Top 3. Selite Monocomando para cozinha de bica extraível com duas funções gourmet. Revolucione sua cozinha com o Monocomando Gourmet da Selite. Seu design moderno em metal a braços cromado traz charme e funcionalidade ao coração da casa. Com dois tipos de jato, bica móvel e extraível, essa torneira oferece conforto e versatilidade. Compre agora pelo link na descrição e transforme sua rotina. Top 2. Torneira para cozinha de mesa bica flexível gourmet preta. Eleve sua cozinha com a torneira de mesa em preto, destacando-se com uma bica flexível em aço inox revestida em silicone. Perfeita para anfitriões modernos que amam cozinhar enquanto recebem amigos. Funcional, resistente e fácil de limpar, seu arejador economiza água. Adquira já pelo link na descrição do vídeo. Top 1. Torneira cozinha parede gourmet flexível Compre um quarto de volta com chuveirinho. Descubra a torneira de parede inovadora, perfeita para chefes e cozinheiros amadores. Com dois tipos de jatos, contínuo em chuveirinho, e acionamento um quarto de volta para praticidade. Seu design flexível em preto oferece acabamentos em alavanca ou cruzeta. Fabricado em latão cromado, é elegante, resistente e durável. Compre pelo link na descrição. Queremos saber qual desses produtos você compraria. Além disso, se você já possui um desses produtos, compartilhe sua opinião nos comentários. Não temos vínculos com nenhuma marca e queremos criar um espaço para a comunidade compartilhar suas experiências. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e fique por dentro das melhores escolhas de 2024.